Fala galera, esse é o Wayne Cartaz, eu sou o Rafael Braz e hoje tem Homem-Aranha através do Aranha-Verso, continuação do Homem-Aranha no Aranha-Verso, obviamente, a animação fez muito, muito sucesso, ganhou um Oscar, inclusive, de melhor animação, cara, putz, que filme incrível, incrível em todos os sentidos, tem essa sequência inicial que já mostra a Spider-Gway, né, como a gente conheceu no filme anterior, o universo dela, a realidade dela, e mostra o que aconteceu lá, o Peter Parker teve um destino diferente e tal, porque afinal de contas ela virou Homem-Aranha, Mulher-Aranha no caso, já dá um tom muito, muito diferente, talvez seja a melhor sequência de abertura de um filme de super-herói de muitos anos, assim, já dá o tom de drama, já dá o tom de ação, e é, cara, aquele universo dela já é muito diferente de tudo que a gente viu antes, então a gente já tá diante de algo novo, assim, não é uma repetição do que a gente já viu, e a partir daí a gente volta pra conhecer pra aventura do Miles Moratti, o que aconteceu com tudo isso, mas eu não vou entrar em spoilers aqui, ele se depara com um vilão, o Mancha, que é o... é o Jason Schwartzman, né, que é bem legal, tem uns poderes estranhos, tem a história um pouco ligada com a dele, e que vai usar altas confusões no multiverso, né, aí entra toda a sociedade dos... o Spider-Verse, ou a sociedade dos aranhas, que tem praticamente todos os Homem-Aranhas, Mulheres-Aranhas, e Cavalo-Aranha, e tudo aranha do mundo, todos os possíveis, menos o Miles Morales, por que isso? Enfim, a ação é ótima, o filme é belíssimo, o Spider-Punk é legal demais, o Homem-Aranha indiano também é muito, muito legal, tem muito Homem-Aranha, tem Homem-Aranha pra todos os lados, todos os tipos, na cabeça a coisa de cada um animado de uma forma diferente, né, cada um animado e representado de uma forma como que fazendo jus ao seu material original, pode ser uma animação, pode ser uma história em quadrinho, o filme se conecta muito bem, tanto com as histórias em quadrinhos, quanto com os filmes do Homem-Aranha, e é muito legal, porque a grande parada do filme é respeitar o cânone, você não pode fazer nada que mude o cânone, se você fizer isso, vai causar uma coisa e vai acabar o mundo. Essa discussão, se você trouxer pra vida mesmo, do que são os filmes super-heróis hoje em dia, faz todo sentido, porque o Aranha Verso nunca foi um filme canônico ali naquela coisa da Marvel, primeiro por ser um, que realmente não é da Marvel, é da Sony, trazia o Miles Morales, que já é outro personagem, já introduzia essa coisa do multiverso de uma forma muito melhor do que a Marvel faz, inclusive nos seus filmes, muitíssimo melhor, e o Miles Morales, no final das contas, é um Homem-Aranha negro e latino, né, então, será que isso já não é uma quebra ao cânone? Será que esse jovem negro e latino já não quebra o cânone dos super-heróis que a gente tá tão acostumado a assistir? Será que... e o filme fica nessa... será que ficou me interrogado? Três pontinhos. E o filme fica nessa... fica nesse paradoxo, fica nessa dualidade, de respeitar tudo que já foi feito, mas temos que fazer coisas novas, a gente pode quebrar as regras, fica uma luta entre o pragmatismo de alguns Aranhas mais conservadores, a rebeldia, a criatividade, a genialidade de algumas pessoas mais novas, de alguns personagens, uns Aranhas mais novos, que não se encaixam naquela coisa, por que eu tenho que seguir isso? E nisso, o Spider-Punk lá, que é o Daniel Caluia, é essencial também, porque, enfim, ele é muito legal o personagem, a animação dele é muito, muito incrível. Ele é essencial, a gente vê alguns personagens que a gente viu no primeiro filme também, como o Peter Parker, do filme anterior, o meio trapalhão lá, e a gente vai vendo isso que o Mário Morales faz pra fazer despertar essa galera. O legal... as cenas de ação são incríveis, tá? E a animação possibilita muito isso, sem aquele excesso de computação gráfica horrorosa que tá rolando nos filmes. A ação é incrível, é criativa, a gente entende, tem estética de quadrinhos. A cena de tudo que se passa na Índia é muito, muito, muito legal e essencial pro filme. Também é grandioso pra caramba, o filme vai crescendo, 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 crescendo. Chegou num ponto que você fala, cara, que doideira. Mas tem um pequeno problema, porque o filme esquece do vilão. Você esqueceu também? Do vilão que eu falei, do Mancha. O filme se esquece, o filme cria, desenvolve, 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 torna ele uma ameaça, e de repente ele some, some, sumiu, desaparece, sumiu. E é um grande problema do filme, que não é um incômodo, o filme continua sendo incrível. É porque ele é meio confuso no terceiro ato ali, principalmente porque ele quer introduzir o Spider-Verso, o Aranha-Verso, a comunidade dos Aranhas, a sociedade dos Aranhas, e se esquece do vilão. E aí? O que que acontece a partir daí? E aí, quando você tá chegando perto do filme, você percebe, cara, esse filme não vai terminar. Teremos uma continuação, obviamente, uma continuação direta. Então, o filme parece meio incompleto, sem a terceira parte do Aranha-Verso, né? Enfim, mas de qualquer forma, um filmaço, um dos melhores filmes de 2023. Um filme incrível, animação incrível, emocionante, bons personagens, texto muito bem escrito, umas piadas incríveis, que não são coisas que vão, de fato, se gargalhando, não. Mas são muito inteligentes, são muito bem feitas. Vale a pena demais Homem-Aranha através do Aranha-Verso. Semana que vem a gente volta com mais Encartaz aqui. Valeu!